Fala meus amigos, uma aulinha para você de quilometragem adulterada. Se quer comprar um carrinho, olha esse aqui, é 2020, tem 4 anos de uso. Ao olhar esse carro aqui, me parece ser um carro de aplicativo. Ele tem características de carro de aplicativo. Primeiro que é um carro que já está quase todo pintado, certo? Já a aparência desse carro não é um carro, eu com perito, não vejo como um carro extra, um carro bom, certo? Você olha ali, a asa de rubu está faltando, certo? Detalhe ali, mas vamos dizer que o cara colocou a venda e fez tudo isso aqui, está tudo bacana. Mas como perito, fui ver que o carro foi todo pintado e a quilometragem desse carro é que me surpreende. Então vamos lá. Edson, olha a quilometragem, se olha por fora, não. Apenas o carro, por ser um seminovo, pela quilometragem que está no painel, esse carro está muito mexido para a quilometragem dele. Aí eu entro com a desconfiança nesse ponto. Então por fora não tem como entregar, tá? Porque entregar a quilometragem é por dentro. Chegou no carro, o que o carro me chama para olhar? Primeira coisa, eu chego aqui no banco, o banco está baixo. Olha aqui, olha aqui como é que é o banco. O banco é alto, olha esse banco aqui, ele é baixo. Olha lá de lá como é que é. Aí você bota a mão, você já pega no ferro aqui. Certo? Pega aqui, um pouco mole, molengo. Você pega lá de lá, durinho. Pega lá de cá, durinho. Pega lá de cá, mole. Então quer dizer, tudo bem. Ah, uma pessoa gorda, beleza, tá. Vamos para outro ponto. Olha aqui, carpete. Como é que um carro desse já está com carpete assim? Então, na minha visão, esse aqui é um carro que já rodou acima de 100 mil. Ah, pode ser que tenha menos e a pessoa estragou aqui. Como? Principalmente mulher que usa sapato alto. Que o sapato é feito de madeira, né? E tem embaixo uma borracha. Então, essa borracha muito, como se diz, ela acaba acabando com isso aqui. Acaba, né? Tudo bem, pode ser, né? Mas e aqui, galera? Então, por vocês aí, você acha que é o quê? Esse carro tem quantos micro-ombros, Aldado? 100, 120? Pois é. Aquela parte da tapeçaria, não tem. Não tem mais nem pelo aqui, nada. Ok. Vamos para o volante. O volante, ó. Acabou, ó. Olha aqui. Acabou. É, tem que ser assim, ó. Mas não tem mais. Agora, vamos para cá. O que eu quero apresentar a vocês é aqui, ó. 57 mil quilômetros rodados. 57 mil quilômetros rodados. Você acredita nisso? Esse carro tem 57 mil quilômetros rodados? Não, não tem. Não tem. Por isso que é a importância de uma perícia na tua vida. Para comprar um carro, contrate um perito. O perito, ao chegar, ele vê coisas que você não enxerga. Você está tão emocionado na compra, que você não vê nada disso. O perito, ele é treinado para isso, né? Eu, como buscador, procuro carro para as pessoas, eu vejo cada pegadinha. Olha aqui, ó. Olha esse aqui. Foi tanto lavado esse carro, tanto lavado, que acabou até com o pelo aqui do teto. Como é que é um carro desse? Com quatro anos de uso, você acredita em 57 mil quilômetros rodados? Aqui tem cara de um carro que rodou bastante em aplicativo, galera. Isso mesmo. O cara usou até da Nus, como se diz. Rodou aqui uns 120, aí entregou esse carro numa loja. E está à venda. E eu fui avaliar, vi o carro. Achei legal, pedi para eu fazer uma matéria. E a pessoa me liberou. E eu estou fazendo uma matéria para vocês. Eu estava atrás de um carro desse para um cliente. E eu vi o carro lá e achei muito massa para vocês. Vou fazer um vídeo sobre câmbio automático CVT. O próximo vídeo que eu vou colocar vai ser sobre esse assunto. E você não pode perder. Faça os comentários aí. Gostou do assunto? Gostou do vídeo? Compartilha com os amigos. E vou deixar o vídeo para você aqui sobre outros assuntos de criminalidade adulterada. Valeu. Lembrando que no meu trabalho eu sou um buscador de carros. Eu procuro carro para as pessoas, mando para todo o Brasil e faço perícia em Fortaleza. E os carros saem de Fortaleza. Valeu.